Nora Ney apresenta a toada de João de Barro e Antônio Almeida, Felicidade. Para que tem ambição tanta vaidade? Procurar uma estrela perdida, quase sempre o que nos dá felicidade. São as coisas mais simples da vida, felicidade é uma casinha simplesinha. Com gerânios e flor na janela, uma rede de malha branquinha e nós dois a sonhar dentro dela. Ai, 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 isto é tão foco pro manega. Ai, 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 mas pra mim chega. Ai, 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 isto é tão foco pro manega. Ai, 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 mas pra mim chega. Ai, 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 amém. Para que tanta ambição, tanta vaidade Procurar uma estrela perdida Quase sempre o que nos dá felicidade São as coisas mais simples da vida Felicidade é uma casinha simplesinha Com gerânios e flor na janela Uma rede de malha branquinha E nós dois a sonhar dentro dela Ai, ai, ai Isto é tão foco para uma nega Ai, ai, ai Mas pra mim chega Ai, ai, ai Isto é tão foco para uma nega Ai, ai, ai Mas pra mim chega É tão foco para uma nega Ai, ai, ai Obrigado.